Mostra a cadeira? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Meu irmão, eu trato essa cadeira igual uma casada, bicho. Minhas costas agradecem. Nada de cadeira gamer nessa p... É, legas, como você explica a sua atitude furri no vídeo de Sing que você postou no canal? Não sei nem do que você tá falando, ô baiano. Boa noite, quero acordar com sua doce voz, diga algo bonito pra eu gravar e colocar de alarme? Hum... Eu vou falar, então, pra você gravar aí, pode gravar, ó. Cadê minhas capivarinhas? Coloca aí. Jout. Eita f... Não, não entendi nada ainda, mano. Tá parecendo um lúcio isso. Ah, é tipo lúcio mesmo, eu acho. Aí no final ela vai virar um pendrive. Invasion. Provavelmente é um trailer de filme de alienígena. Starts now. Pra que bota esse mini trailer antes do trailer, cara? Esse filme mostra um empoderamento feminino misturado com Tourette? Acho que é. Ah, não falei que era de alienígena, mano? Obviamente era de alienígena. Invasão. Pra ter esse nome. Wesley Snipes. Stephen Dorff. Caraca, tem duas pessoas no elenco? O que que você tem embaixo, hein? É o meu aquecedor. Tá aposta que é. Tá parecendo a rave de Matrix. Essa cena é de longe uma das melhores cenas introdutórias do cinema? Caraca. Caralho, que merda é essa, mano? Esses efeitos dos anos 2000. É média de 2000, na verdade. Cinéfilo o quê? Sou o assistidor de filmes. Falou bem, viu? Os caras se lambendo, mano. Que bizarro, velho. Ah, é vampiro. Tá explicado, né? Quer ver quem é o Blade? Sabia, mano. Sabia que era ele. Blade! É o Blade! O que anda de dia? O que anda de dia? Nossa Senhora. Mano, olha o tanto de gente, cara. Pelo amor de Deus. Vocês são uns 300 pessoas. É só atacar o cara todo mundo junto. O engraçado que o Blade não se molhou com sangue é porque ele é imune. Que merda foi essa, mano? O que foi isso, mano? Uau! O que foi essa, mano? Mano, é sério, velho. É sério que eles pegaram a mulher mais linda que tinha pra poder morrer em 15 minutos de filme. Pediotas, estão ficando malucos? Os caras saíram correndo, mano. O cara é a prova de balas. O Blade nesse filme é uma ideia, se pá. A única pessoa que ele salvou na vida foi uma mulher gostosa, mano. Coitada. Ah, tá. Parece verídico. Se um vampiro chupar sangue de alguém que tem AIDS, ele se envolve AIDS? Acho que não, mano. Só se ele fizer sesgo com a pessoa. Vampiro não tem pinto? Como é que você sabe disso, Deep? Meu ombro está deslocado. Você não é médica? Ele arrumou o ombro errado. Cara, vai ser muito foda, velho. O filme é sobre o quê? Cara, Blade é sobre um vampiro que caça outros vampiros. É... Pra poder... Acho que... Ah, não sei, mano. Ele caça outros vampiros. Quantos morreram? Nós não temos o número exato. Ah, mano. Parece... Tá de saca... O que que... O que que o Guilherme Briggs tem a ver com esse cara, mano? O cara velho. E o Briggs nessa época tinha 22 anos. Você está ficando perigoso. Anda logo, meu velho. O cara é o sugar daddy dele, mano. Parece que o cara... Espeliu algo do membro dele, velho. Saia da cidade ao anoitecer. E pra onde você quer que eu vá? Pra minha cama. Deseditado. Nossa senhora. O que está tramando? Tá... O cara vai deixar esse velho bater nele? Tem gente que gosta, né, mano? Hum... Tá ali que ele gosta. Essa mãozinha aí, bicho. Quem é esse maluco, velho? É da polícia. Eu me desculpe. Não se preocupe com isso agora, tá? Por quê? Porque você também está morta. Caraca, isso foi muito pog, mano. O cara fez todo um teatrinho pra falar isso, mano. Quem disse que... De onde saiu esse cara? O pessoal aparece. O cara simplesmente brotou atrás do policial, mano. Pra onde está levando? Pai a merda. Ah, é? Então... O cara vai atirar no meio da rua, mano. Esse cara é maluco. Tem um outro mundo por trás dele. Um mundo verdadeiro. Caraca, ele é tipo o Morpheus, mano. E ela é o Neo. Fale na Madrix. A cabeça dela está assim agora, mano. Está tudo conectado, mano. O molde não foi à toa. Não existe cura. Eu estou achando que esse negócio de não existe cura pro vampirismo deve ser tipo uma alegoria pra cura gay, mano. Tipo, não existe cura, tá ligado? O lado bom de ser vampiro é viver chupando. Você está ficando doido? Ninguém acha estranho esse estilindo, esse cara, mano. Não. O cara com uma arma enfiada na bunda ali, nas costas. Estão envolvidos em todas as coisas. Política, finanças, propriedades. Já são donos de metade da cidade. Caraca, essa parte aí me lembrou... Fale na Madrix. Cheio de servidor, mano. É ali que a realidade está sendo mantida. Porque vampiro geralmente é sensualizado assim, nunca entendi. Porque eles têm a libido muito alta. Caraca, olha o linguão, mano. Estava no roteiro. Beijo encenado. O cara foi meter a língua. É um anão, será? Nossa senhora. Que diabo é isso, cara? Parece aquele... Aquele bicho do... God of War, mano. As irmãs do destino. Parece aquele bicho do Star Wars. O Luke. Será que eu cheguei na hora errada? Não, não atire! Como assim, mano? Lógico que atira... Essa foi a melhor cena que eu já vi na minha vida, mano. O braço do cara deve ser de titânio. Tá deslocado. Ah, é o mínimo, né? O mínimo. Agora ficou verossímil, pelo menos. O cara fala assim, mano, vamos fazer ele pegar o trem, mas... Desloca o braço, né? Pelo menos. Que aí a galera acredita. Isso tá me lembrando uma falha na Matrix? Falha na Matrix! Caraca, mano. Que mentira, bicho. Ah, não. Essa parte pra mim é... Como é que o cara viu a bala chegando? A queima-roupa, assim. Eu ia falar que o cara mandou um Matrix ali, mas eu acho que foi mais uma... Falha na Matrix! O sangue do que anda de dia. Você é o escolhido. O cara tá passando. O cara pegou um pano. Guarda-nap. O que esse cara tá tentando fazer, mano? Esse filme é mais Matrix do que o próprio Matrix, velho. Pô, mano. Esse filme com o Will Smith ia ser muito foda. Olha o tamanho da arma. Geralmente os caras usam a arma pra poder compensar alguma coisa, né, mano? Então, quanto maior a arma... Você só está infectado. Um vírus, uma doença sexualmente transmissível. E eu vou dizer o que nós somos. Que isso, mano? Ser vampiro é tipo do AIDS, né? Que merda é essa? Que caramba, velho. Mano, esse filme é amaldiçoado. Caraca, pior que pra época o CGI tava muito bom, mano. Agora sim, hein. Mas você tava. Peraí, a mãe dele? Ah, mentira, velho. Mentira. Não, 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 não. Tá de sacanagem. Tá de sac... Caranagem. Eu voltei, Eric. Como que a mãe dele é boa assim, mano? Você passou a vida inteira procurando o vampiro que mordeu a sua mãe. Bom, aqui estou eu. Esse cara é mais jovem do que o Blade, velho. O pai adotivo do Blade. Eu acho que é o pai biológico mesmo. Como ele é o pai do Blade, se ele é branco... Ah, mano. Pelo amor de Deus, né, velho? Tem vários casais aí que um é branco, o outro é negro e... Sai, uai. Meu pai é negro e eu sou branco? É porque você é adotado, né, Diego? Puxei a cor da mãe e o outro negócio do pai? Eu acho que é essa ideia desse cara, velho. Efeito Mandela. Vamos ver sua espada. Que isso o cara é, mano? Que p*** é essa? O cara quer ver a espada do outro, mano. Caraca, não é possível que essa é a mãe dele, bicho. Esse cara ia ser muito zoado na escola, velho. Meu Deus, por que ela está tão perto? Que desgraça. Sai, filha da p***. Ah, mano. Meu Deus, cara. Nossa, ela vai deixar ele chupar ela, mano. É o efeito chupela. Efeito Mandela. Efeito Aquarela. Efeito Cinderela. Efeito Passarela. Efeito Mãe Dela. Eu acho que ele não vai conseguir parar, velho. Não para, não para. Acho que ela quer, mano. Mano, que isso, cara. Nossa, a mulher está com as pernas bamba. Rapaz. Mano, meu Deus, eu estou com medo do que vai acontecer aqui, velho. Não machucaria sua mãe. Sai, filha da p***. Não, não. Não, não. Meu Deus, velho. Calma. Meu Deus, velho. Que que é isso, cara? Que gráfico de PS2 é esse? Tá o Golden Shower, mano. Esses caras tão dançando, velho. Tarde demais, Blade. Caraca, esse efeito tá muito bom, mano. P*** que p***. Caraca, meu irmão. Esse filme é f***, bicho. Moscou. Nossa, o Blade moscou, velho. O filme tem grandes cenas em que todas elas se interligam com o enredo. Com um roteiro consistente, boas atuações e tendo CGI muito ruim. Que para a época tinha CGI melhores e que faz comprometer o filme. Mas o filme tem cenas forçadas demais e tem algum erro de lógica na trama. Mas é bom filme de super-heróis sobrenatural. Nota 6 barra 10. Fica aí a crítica do André Pepino. Grande crítico da Sétima Arte. 6 barra 10. Acho que poderia dar um 8, né? Mas tudo bem. Tchau, tchau.